Olha, ontem a Fala em Câmara, a Câmara Municipal de Terezina aprovou a reforma administrativa que foi encaminhada pelo prefeito Firmino Filho para essa nova fase da gestão. Então a gente tem aqui, por exemplo, Alivaldo, foi fundido, foi extinto, foi criado, fusão. A gente sabe agora que a Fundação Municipal de Saúde volta a incorporar sozinha todas as funções e atividades relacionadas à saúde municipal, afinal de contas administrará também em 2017 um orçamento bilionário, um terço do orçamento municipal é destinado à saúde cerca de um bilhão de reais. Então a Fundação Municipal de Saúde, a FHT, que era a Fundação Hospitalar, e a Secretaria Municipal de Saúde agora passam a ser apenas Fundação Municipal de Saúde sob a coordenação do ex-prefeito de Terezina Silvio Mendes. Isso já foi aprovado ontem pelos vereadores. Vamos seguir, agora foi extinto o Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Terezina, o SEMAI. Na verdade já nem tinha mais tanta atuação, não. E essa Secretaria Municipal de Concessões e Parcerias, que é a SEMCOP, foi criada, vai ficar a cargo. O nome já acaba de chegar aqui, sendo confirmado pelo professor Washington Bonfim, será Eric Amorim, que é um técnico, né? Técnico, exatamente. Técnico do governo federal e que vai assumir essa Secretaria de Concessões. Eu já estava aqui, inclusive, em Terezina, à frente do projeto Lagoas do Norte. Demonstrou uma agilidade muito grande, competência, e sobretudo a confiança do prefeito a ponto de assumir essa nova missão, que é importante e moderna para a gestão pública hoje. É isso que eu ia dizer, uma versão nova de gestão, novidades que vão chegando. E as transformações, a Secretaria da Mulher que foi criada, antes era a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas, a Marcilane Gomes, que vai ser a Secretária de Mulheres da Prefeitura de Terezina. Essa foi a transformação também aprovada pelos vereadores ontem na Câmara Municipal. Aliás, Nádia, era o único órgão do Estado que não tinha status de secretaria, do município que não tinha status de secretaria. Inclusive, eu fui pesquisar, Nádia, e o vereador Levino, vereador, fique tranquilo, a E-Turbe tem status de secretaria sim, está lá na lei. Me dá uma confusão, porque ontem o vereador Levino, ontem à noite o vereador Levino disse que não estava certo se iria ou não para a E-Turbe, acho que ele ficou um pouco incomodado com essa pouca visibilidade da E-Turbe, que é a empresa teresinense de desenvolvimento urbano, uma das mais antigas, inclusive, dos mais antigos órgãos da administração pública municipal. Agora, hoje na Câmara Municipal tem a aprovação ou a votação, que deve ser aprovado naturalmente, o orçamento do município para 2017 e algumas outras alterações. A gente vai conversar com o secretário de Planejamento, Austin Bonfim, que continua na Prefeitura de Terezina, nesse novo mandato do prefeito Levino Filho. Bom dia, secretário. Assim dizem, bom dia. Assim dizem? Se não foi convidado e nem aceitou ainda. Está tudo certo, né? Bom, essas modificações feitas nessa mini reforma administrativa apresentada para o quarto mandato, elas significam que é dentro, inclusive, dessa proposta que o prefeito apresentou na reunião, essa semana com os novos secretários, de redução de enxugamento de gastos, pelo menos em 2017. Na realidade, existe uma enorme preocupação do prefeito, ele externou isso, inclusive, no discurso ontem na diplomação, em relação à situação financeira do país como um todo e por reflexo com o Terezina. Nós estamos no segundo ano de recessão, uma recessão inédita na história do país. No ano passado, o PIB caiu cerca de 4%. É bem possível que caia em torno de 3,5%, entre 3% e 3,5% nesse ano. E, pelas últimas notícias de Brasília, não nos parece que 2017 vai ser tão alviçareiro. Então, a gente, como ele diz, nós já perdemos, pelo menos nesses últimos dois anos, cerca de 120 milhões de reais, ou seja, deixamos de arrecadar na forma de FPM ou de ICMS que deixaram de entrar por conta da queda da atividade econômica no país, que reflete para o município, que é muito dependente, principalmente, de recursos federais. Então, a ordem inicial é um ajuste, ele estabeleceu esse ajuste em torno de 62 milhões de reais e foram feitos, tem um grupo que acompanha as secretarias a partir da Secretaria Municipal de Planejamento, a gente já faz isso desde o final do ano de 2015, vai aprofundar isso agora em 2017, fizemos tudo, mesmo com campanha, durante todo o ano de 2016, vai ser aprofundado em 2017, a gente tinha uma meta de redução de 25 milhões, até fevereiro de 2017, nós estamos em torno de 20, então a gente está alcançando, tem mais dois meses e devemos alcançar essa meta de redução. Mas a meta de 2017 é muito mais arrojada, são 60 milhões. Mas aí eu só quero fazer um parêntese, aí se a gente tem essa dificuldade financeira toda e ainda com preocupação maior para 2017. Aí eu imagino que os funcionários públicos e a própria administração fiquem pensando aí como é que fica reajuste de servidores, como é que fica contratação de servidores, substituição de servidores que estão se aposentando, abertura de concurso público, isso pode ser prejudicado, professor? Olha, na realidade a gente tem feito um planejamento em que, por exemplo, nesse ano de 2016 nós tivemos capacidade de dar o reajuste da inflação do ano passado, pouco mais de 10%, fizemos em três vezes, mas honramos o compromisso e estamos honrando todos os compromissos com o funcionalismo público até aqui, mudanças de níveis, determinados, por exemplo, a tabela, uma nova tabela para os engenheiros. Em 2017 nós vamos ter o cuidado de analisar a situação para não comprometer as finanças públicas. Um compromisso principal hoje, acho que de todos os administradores públicos do país, é manter em dia suas contas. A principal conta do município é justamente a com o funcionalismo público. Então, toda decisão em relação a isso vai ser tomada com extrema responsabilidade. Esses recursos que a gente está economizando, na realidade eles pretendem viabilizar a questão do investimento na cidade. Nós vamos entrar no período de chuvas, então vamos ter que manter a cidade tapa-buraco, limpeza pública. Então, há uma série de compromissos que a Prefeitura tem regularmente e que precisam ser mantidos em nome do bem-estar da população. Então, corta no custeio para garantir investimento. E que tipo de despesa de custeio é alvo desse corte? Olha, hoje nós estamos olhando basicamente tudo. Funções gratificadas? Funções gratificadas. A proposta deve ir para a Câmara no início do ano legislativo de 2017, uma proposta de redução de cerca de 20% do quantitativo de funções gratificadas de toda a Prefeitura. Há alguns ajustes a fazer em relação a terceirizados, em relação a alocação de veículos. Em todas as áreas de custeio nós estamos propondo metas e ações para serem cumpridas ao longo do ano de 2017. E como eu falava, quer dizer, tem uma coordenação, digamos assim, como o prefeito diz, de baixo para cima da SEMPLAN. Então, a SEMPLAN, junto com a SEMF, é responsável pelo plano de ação de redução de despesas de monitoramento de cada uma das secretarias. E a SEMA, juntamente com um grupo de autotidores fiscais, está olhando o que ele chama de cima para baixo. Então, os grandes contratos. Contratos de terceirização, locação de veículos, folha de pagamento, tudo vai ser escrutinado em função dessa necessidade que nós temos de adequar. Para você ter uma ideia, na realidade, hoje, no final de 2016, a gente tem uma arrecadação muito parecida com a arrecadação de 2015. Ou seja, é como se a gente tivesse parado em termos de arrecadação em 2015 e as despesas continuam avançando durante o ano de 2016. Então, ou para, ou nós vamos viver situações como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que comprometem o bem-estar da população como um todo. Deus nos defenda da situação como a desses estados que, infelizmente, estão passando dias terríveis, o funcionalismo público, que o diga de lá desses estados, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Pois é. Muito obrigada, viu, ao secretário de Planejamento, Austin Bonfim. Um feliz final de ano e um novo desafio aí que vem pela frente, um novo mandato. Boa sorte, tá bom? Muito obrigada. Sempre bom estar aqui. Aproveito se tiver a oportunidade para desejar Feliz Natal. Apesar de todas as notícias, um grande 2017 para nós. O desafio é interessante. Vamos para cima dele. Vamos para cima. E manter a cidade funcionando. Vamos para cima. Vamos. Obrigado.